Em mim é a tua dor, eu te quero sim, sem dor Vem assim o nosso som, dá um sabor e vem, meu amor Também em mim é a tua dor, eu te quero sim, sem dor Às vezes sou um dia, às vezes sou nada Morribar e marcar a vida, choro pela madrugada Às vezes sou fada, às vezes fagista Tô ligada no nada, numa noite pra dormirá Se o teu anjo for de não desistir, essa larga então fica inteiramente aqui Tô de volta e me siga, não te guarda, me feio de silêncio Se o teu sonho não for de mais o nosso amor, a saudade me esfria, vai ser pra onde eu for E acabar o que eu tenho mudado por esse sentimento Eu te quero sim, sem dor Vem assim o nosso som, dá um sabor e vem, meu amor Todo em mim é tua dor, eu te quero sim, sem dor Vem assim o nosso som, dá um sabor e vem, meu amor Todo em mim é tua dor, eu te quero sim, sem dor E assim o nosso som, dá um sabor e vem, meu amor Todo em mim é tua dor, eu te quero sim, sem dor As vezes sou fada, eu te quero sim, sem dor, eu te quero sim, sem dor E assim o nosso som, dá um sabor e vem, meu amor E assim o som, dá um sabor e vem, meu amor